Você e sua imagem são simétricos. Há uma simetria, o espelho é um plano que faz uma simetria tridimensional. A sua figura aqui e a sua imagem jogado lá dentro do espelho. A matemática e a arte, ao longo do tempo, tem corrido atrás de definir simetrias. Há muita simetria na música, como há muita quebra de simetria na música. Na escultura, na pintura, no desenho, esta é uma ideia importante. Importante porque é mais um dos elos que casa matemática e arte, arte e matemática. Imagine você que apenas com o algarismo 1 conseguimos obter todos os demais. Primeiro vamos calcular, 1 vezes 1 é igual a 1. Já temos o número 1. Agora vamos fazer a conta. 11 vezes 11 é igual a 121. Resultado, já temos o número 1 e o número 2. Agora vamos fazer a conta. 111 vezes 111 é igual a 12.321. Já temos o número 1, o número 2 e o número 3. Se continuarmos a fazer as contas, por exemplo, 1.111 vezes 1.111 resulta no número 1.234.321. Se formos adiante com as próximas contas, obteremos os 9 algarismos. Agora preste atenção. O mais interessante é que podemos ler o resultado tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Eles são simétricos. Essa frase, escrita em latim, pode ser lida em quatro sentidos de direção. Talvez, não por acaso, o significado dessa frase seja O Criador mantém o mundo em sua órbita. Desde muito tempo, o homem procura a simetria nas coisas que observa e cria. Muitas vezes, usando essa palavra como sinônimo de beleza. Existem vários tipos de simetria. Esta é a especular ou de reflexão, a mesma que ocorre quando olhamos nossas duas mãos ou nos olhamos no espelho. Outro tipo é a de rotação, pela qual, girando um objeto de algumas formas, ele mantém a mesma disposição sempre. E há também a de translação, onde a figura se repete em intervalos regulares. Eu acho que os trabalhos desse período, que eu usei mais a simetria, eles têm uma pretensão quase didática, atraindo para uma coisa muito simples. Mas, na verdade, o desejo poético da imagem se sobrepõe totalmente a isso. Quer dizer, eu não uso de maneira nenhuma nem a geometria nem a simetria como uma coisa em si. Ela me serve puramente como instrumento de leitura do trabalho e de confecção do trabalho também. Esta pintura, de Piero de la Francesca, mostra um belo tipo de simetria. Embora não tenhamos representações idênticas, de um lado e de outro, toda a composição se organiza sobre as simetrias do quadrado e do círculo. O quadrado dando forma à terra e o círculo ao céu. O batismo, por São João Batista, foi o momento em que o Espírito de Deus entrou no corpo terreno de Jesus Cristo. A pomba branca, que simboliza o Espírito Santo, está exatamente no centro do círculo. A linha central que divide a pintura, atravessa a pomba, passa pela água que escorre da vasilha, pelas mãos unidas de Cristo, e segue até o fim do quadro. Piero de la Francesca era um matemático, cujo gênio deu imensa contribuição à renascença italiana. E por meio desta pintura, retrata um instante de imobilidade silenciosa, através do equilíbrio e da perfeição de um teorema de geometria, ou de uma equação matemática. A construção de capelas, altares, cúpulas e mesmo igrejas inteiras sempre se utilizou dos estudos de simetria, como se vê neste desenho de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, para a fachada da igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, de 1774, e nos anjos esculpidos na porta da mesma igreja. Em matemática, o conceito de simetria está intimamente ligado ao de equilíbrio. E toda vez que a gente fala em equilíbrio, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de uma balança, com dois pratos, não é mesmo? Todo professor que ensina equações aos seus alunos, acaba redescobrindo o significado de simetria e de álgebra de uma forma muito mais interessante. Quer ver? Uma equação matemática pode ser representada como a atitude de pesar numa balança. Três peixes equivalem a dois quilogramas. Ou duas melancias pesam oito quilos. Ou seja, uma pesará quatro quilos. Para uma equação estar correta, ela deve estar sempre em equilíbrio. Esse processo de fazer cálculos usando algarismos é o que os matemáticos chamam de álgebra. Uma equação matemática pode, então, ser vista como uma balança, e os seus termos, os pratos desta. A álgebra ocorre quando efetuamos operações reunindo, transpondo, separando, dividindo pesos, peixes, melancias, números, ao mesmo tempo. A origem da palavra álgebra vem do livro escrito por volta de 850 da nossa era pelo sábio árabe Al-Kharizmi. O título significa, literalmente, ciência da transposição ou cancelamento, ou ainda ciência da reunião ou oposição. Além de ensinar álgebra em seu livro, Al-Kharizmi ainda tornou conhecidos os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, que foram amplamente difundidos no ocidente. O nome do seu livro passou a significar álgebra e seu próprio nome, Al-Kharizmi, passou a identificar o que conhecemos hoje por algarismos. Essa ideia de balança, equilíbrio, nos remete a outra que tem a ver com a simetria do próprio universo, a lei da conservação da energia. Uma lei da física que afirma a quantidade total de energia do universo não diminui nem aumenta com todas as mudanças que ocorrem. Quando eu investigo um cristal, e não precisa ser um físico, às vezes o leigo olha um cristal e se surpreende com a delicada simetria das faces. Puxa, como a natureza é capaz de produzir coisas tão simétricas, tão organizadinhas. Essa ordem do cristal reflete uma ordem que está lá na base do cristal, de como quatro átomos de carbono vão estar ligados num tetraedro, lá no nível molecular vai estar expresso num belíssimo diamante. A lei de conservação da energia, por exemplo, a mais famosa, ela expressa a uniformidade no tempo. Então, esse princípio simétrico do fluir do tempo uniformemente é expresso pela lei da conservação da energia. Então, é um princípio de simetria no tempo expresso numa lei física. O tempo flui uniformemente. Isso é uma simetria. Mas o tempo só flui numa direção. O tempo, num sentido, não anda para trás o tempo. O fato do tempo não andar para trás é uma quebra de simetria que se expressa na permanente produção de entropia, de desordem. Então, o tempo é orientado por um princípio que quebra a simetria do tempo. Não é no espaço. No espaço eu posso ir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. No tempo não, eu só vou para frente. Se você filmar qualquer evento real e passar o contrário, dar o reverse, você sabe que está andando para trás porque diz aí, isso é absurdo, né? Não dá para desmastigar uma maçã. Se você mastigou uma maçã, ela está mastigada. Isso dá a flecha do tempo. É da natureza da ciência usar essas percepções estéticas até como orientadoras da investigação e da pesquisa. Além do apelo estético, os trabalhos de arquitetura e engenharia sempre buscaram a funcionalidade, tanto na busca da simetria, como na ausência dela. O trabalho de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer deram à Brasília uma leve e bela simetria. Se olharmos atentamente, podemos ver o equilíbrio e a harmonia presentes em cada detalhe. Por serem naturalmente simétricas, tanto a circunferência em um plano quanto uma esfera no espaço foram consideradas pelos pitagóricos como as mais perfeitas figuras geométricas. Fonte de inspiração de inúmeros pintores e escultores, a circunferência recebeu de Aristóteles a atribuição de perfeita e divina, justificando assim o formato dos corpos celestes. No Brasil, Vicente do Rego Monteiro trabalhou as formas esféricas dentro de seu estilo particular. Pioneiro da arte abstrato-geométrica no Brasil, Vicente do Rego Monteiro tem no estudo da arte indígena brasileira uma de suas principais fontes criativas. Em seus quadros, ele misturou as formas retilíneas da Art Deco, adquiridas em seu sólido contato com a cultura de Paris, e a geometrização da arte marajoara, fruto de sua origem. O artista Rubem Valentim optou por trabalhar temas do candomblé, transformados em singulares formas emblemáticas de estudada e rígida ordenação geométrica. E para isso, Valentim lançou mão do uso da simetria, presentes não só na arte africana, que o inspirou, mas também na arte barroca, como podemos observar nessas fachadas das igrejas na Bahia, cidade onde o artista nasceu e desenvolveu seu trabalho. Este quadro de Milton da Costa é um bom exemplo de que a arte está nos detalhes. Observem a beleza e simetria das linhas. Uma delas rompe a simetria absoluta, dando uma espécie de vibração ao quadro. Já neste outro, da Costa se utiliza de pura simetria. A própria vida, talvez, e quem sabe a razão, sejam sucessivas quebras de simetria, produzindo novas ordens. A ordem diferente, a separação das coisas, essa quebra de simetria é importante, ela não significa necessariamente bagunce, desordem, como a entropia. As quebras de simetria e a vida com a sua delicada quebra de simetria é uma, digamos, uma afloração recente nesse universo de 15 bilhões de anos. Continuando a nossa busca, a gente percebe que, nas mais diferentes expressões artísticas e corporais, a harmonia está presente. E essa harmonia só é possível graças a movimentos e representações que têm a simetria como base. Se a nossa visão reconhece facilmente a simetria nas coisas, a nossa audição não é tão eficiente. Mas, embora o nosso ouvido nem sempre reconheça, a simetria está presente em quase todo tipo de composição, popular ou erudita. Isso é simetria. Está vendo? É um som que fica... Isso que é simétrico em música. Está certo? Ou se não é um ritmo que se repita, por exemplo. Você ouve em seguida. Mas é repetido. É repetido, mas é uma simetria evidente. Essa parte... É igual a essa. É igual a essa. Que é a batida do baião. Então, essa simetria está colocada no tempo. O suporte dela é o tempo. Porque você vai comparando. No visual, não. No visual você põe de vários planos. No espaço, na pintura, no papel. E você vê o tempo todo. Olha, é o contrário. É de trás para frente, cara. Você vê um e vê o outro. Essa ideia de explorar a simetria na música parece que só é possível a partir do momento em que a coisa está escrita. Onde os caras veem isso no papel e falam Ah, e se eu tocar essas notas aqui de trás para frente, o que dá? O bar também ficou muito instigado por esses recursos de simetria. Nesta oferenda musical, ele trabalha muito a questão da simetria. Olha aqui, olha de trás para frente. Mi, mi. Do, do. A partir daqui, começa a repetir o tema de trás para frente. Ré, ré. Mi, mi. Está vendo? E a outra linha, que vinha rapidinha, olha aqui. Sol, fá, sol, do. Olha aqui. Sol, fá, sol, do. Sol, mi, ré, mi. Sol, mi, ré, mi. Está vendo? Eu, para estudar esse negócio, fui analisar a harmonia que tinha aqui e coloquei aqui os acordes. Os acordes que o bar pressupôs para escrever. Ele não fez isso daqui. Eu que fiz. Ao fazer isso, eu criei uma simetria do tipo auditivo, do tipo musical. Olha como as notas se repetem. Tudo do mesmo jeito. Um, tchan, um, tchan, tum, tchan, tchan. Silêncio, tchan, tchan. Essa é o tipo de simetria claramente musical, porque ela é repetitiva. Olha aqui embaixo. Tum, 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 tum. Está vendo? O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei a simetria visual e matemática do bar e coloquei com uma simetria tipicamente musical, mas no ritmo baião brasileiro, né? Eu chamei essa música de baquião. Ah, está todo mundo já. Tum, 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 O sistema do Decafônico, criado por Arnold Schoenberg, trouxe novos padrões para a música. As composições de Schoenberg têm como base séries de 12 sons. O compositor que quisesse compor uma música do Decafônica deveria escolher uma ordem para os 12 sons da escala musical e formar assim sua série, sem nunca repetir uma nota antes de tocar todas as outras da escala. Assim, a partir daí, poderia tocá-la de quatro maneiras. A primeira maneira é a própria série. A segunda, seu espelhamento. Olha só a simetria aí. A terceira é a inversão da série, que é o mesmo que espelhar a série de cabeça para baixo no pentagrama musical. E a quarta é o espelhamento da terceira. Quer ver o resultado sonoro disso? Pode parecer estranho, mas esse modo de compor marcou a sonoridade do século XX e influenciou até a música popular brasileira. Só você não viu? Mas ela entrou. Entrou com tudo. Naquele ângulo. Friado, no sujo. Você nunca imaginou, mas eu vi. A luminosa estava escrito. Diversões eletrônicas. Só você não viu? Esta obra se chama Clara Crocodilo, do compositor Arrigo Barnabé. Ele se utilizou livremente das ideias da música do Decafônica e compôs essa série de canções. Sous-titrage Société Radio-Canada Mulher de amigo meu É instrumento musical Eu trato carinhosamente Delicadamente E é de ser de tal Trato carinhosamente Delicadamente E é de ser de tal Que papo é esse? Que é isso seu monteiro? Mulher de amigo meu Pra mim é pandeiro Mulher de amigo meu É o que? Pra mim é pandeiro Eu vou doidão e metamão Eu vou doidão e metamão A gente vê na força dos cancionistas A rapidez de raciocínio Que apresenta também um tipo de simetria E agora pra completar E eu falo na matemática Meu colega camarada Sem a língua bombear Você me perguntou Matemática e embolada Quais são as duas paradas? Isso eu vou lhe explicar Eu também quero falar E eu também vou lhe explicar No matemática e embolada Estão em primeiro lugar Eu falo na semestria Eu falo de noite a dia Sem a língua O embolador é mais a embolada Mais seca mesmo É mais na base do improviso E no jogo do trava-língua Você escolhe isso na hora Que está começando? A pessoa dá um mote E você resolve isso na hora? Na hora nós vamos Metendo pau O pessoal vai dando um mote E a gente vai rimando Buscamos simetrias Agora a tarefa é sua Meu desafio para você Tente descobrir uma simetria Que além de enxergar Você seja capaz de senti-la Não tem ideia? Use a poesia Não lembra de nenhuma? Ora, vamos pegar um pequeno poema De Fernando Pessoa O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que devera sente E os que leem o que ele escreve Na dor lida sentem bem Não aquelas que eles tiveram Mas aquelas que eles não têm Estas duas estrofes deste poema Dizem bem uma ideia de harmonia De beleza De sentimento Esta procura da harmonia É talvez uma busca de simetrias sentidas